Fim de ano na Record Oi amiguinhos, olha só a grande festa que pra vocês nós preparamos O Agente G A partir do dia 18 de dezembro, somente desenhos inéditos Grandes clássicos infantis em produções de primeira Aladdin, A Bela e a Fera Pinóquio, Os Três Mosqueteiros Léo, o Rei Leão E a diversão não para por aí O Quebranozes, Simba, o Marujo O Carontas, A Polegarzinha A Bela Atornecida Desenhos inéditos no fim de ano do Agente G A partir do dia 18 de dezembro, 8 e 15 da noite O melhor presente de Natal é a cidade onde a gente vive Porque o Rio é uma festa de luzes o ano inteiro Uma mistura de cores, sons e magia Natal é a festa de todas as festas A festa de todas as luzes O Rio Sul faz parte deste Rio e se renova E há 15 anos, comemora esta data com a cidade Que é de todos nós Feliz Natal Fim de ano, na Record Somente filmes inéditos em super tela Um homem sem memória Fala comigo sobre o passado Fala no que eu estou envolvido agora Na mira de uma organização internacional Descobrir sua verdadeira identidade É uma questão de vida ou morte Cinco faces de um espião Com James Coburn Super tela Hoje, nove e meia da noite